Isso é um projeto do governo federal, Mais Educação. Aí vem pra essa moçada que não tinha nem como brincar, porque principalmente nos povoados não tem quem liga pra isso, né? Aí esse projeto é bom demais, porque eles têm o tempo deles agora de brincar. É pela manhã de 7h30 até 9h30 e de 3h30 até 5h da tarde. Quinta e sexta, dois horários cada dia. Pela manhã é uma turma diferente dessa daqui agora da tarde? É a turma de 12h a 14h e essa turma aqui é a turma de tarde, que é de 10h a 12h. A faixa de idade são essas? São essas, é. Aí tem o futebol feminino também lá do colégio também, que não tem importância de idade, não tem? Amanhã, a partir das 7h30, dia de sexta.